Olha, eu não queria ser o Miyu-Sang. Ser Miyu-Sang é perigoso e assustador. Na maioria das vezes, acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Se você acha que pode ser um de nós, meu conselho é... Deixa pra lá enquanto você ainda pode, porque quando se descobre que é um... Eles vão sentir. E irão atrás de você. Depois não fala que eu não avisei. Meu nome é Percy Jackson. Eu tenho 12 anos. Se eu sou problemático... Sou. Dá pra dizer que eu sou. Notas ruins, bullying, o pacote completo. E mais alguns detalhes. Os detalhes que talvez não sejam tão normais assim. Esse sou eu, no meu segundo ano. Porque eu tava lá em cima, eu vi uma coisa. Pelo menos... Eu poderia jurar que tenho visto uma coisa. Quando se diz que tava nesse tipo de coisa... Acaba na sala desse cara aí. A boa notícia... É que ele diz que não tenho com o que se preocupar. Tudo faz parte da minha imaginação. Mas se aconteceu de novo, era pra eu falar pra alguém. Aconteceu de novo. Essas coisas impossíveis que pareciam ter sido uma das histórias que minha mãe sempre me contava. Muito reais em um segundo. E no outro. E aí, galera. Querem saber das coisas imaginárias que eu tô vendo? Esse não é um tipo de coisa que queremos falar pra ninguém. Então eu não falei. E aí, uma coisa mudou. Eu conheci o Grover. A gente tinha muito em comum.